Então hoje eu vou estar falando aqui pra vocês que tem gente me copiando. Tipo, o canal Tirando Salve aí está me copiando também. E só uma coisa, gente que me copia, só uma coisa aí, você nunca vai ser igual a mim. Pode juntar, tenta, nunca. Você pode copiar, nunca vai ser igual. E menos pessoas vão gostar de você porque você copia os outros e não faz uma coisa que nunca existiu. Então você, você que está copiando, você não vai adiantar nada, você não vai ficar famoso. Faz um vídeo diferente que ninguém fez. Você está errado. Então você nunca vai ser igual eu, se ficar me copiando. Nunca.